F*** My Brain. É hora de dar um boom na sua mente. Está começando um explosivo episódio da F My Brain por aqui. Tudo que buga a sua mente é assunto que a gente traz. Se tira o seu sono, é assunto que a gente traz. No fundo, estamos tratando de saúde mental. Olha que interessante. Quer saber o tema de hoje? O tema de hoje é o que ninguém te contou sobre o burnout. F*** My Brain. E quem vai falar sobre esse tema? Bom, ele lançou um livro com o mesmo nome. O doutor Marcos Mendanha. Ele é médico, advogado, diretor e professor da faculdade Sembrap, onde realiza e coordena estudos, cursos e eventos sobre psiquiatria e saúde mental do trabalhador há mais de 15 anos. Ele é autor do livro O Que Ninguém Te Contou Sobre o Burnout, além de outras obras. Ele é professor convidado de pós-graduações da USP e do Hospital Albert Einstein. Doutor Marcos, muito, mas assim, muito, muito, muito obrigada por o senhor ter vindo aqui. Querida, muito obrigado. É um prazer imenso. Já tinha um bom tempo que eu gostaria de estar com vocês. passei o meu olho pelo feed no Instagram do F My Brain e fiquei encantado com o casting de palestrantes que vocês já trouxeram aqui, de convidados. E me sinto demasiadamente honrado por participar disso. Obrigado pelo convite. Gente, aguenta que esse sotaque goiano fica conosco até o final, adorei. Pois bem, olha, quem tá aqui também é a Tríades, tá aqui animadíssima pra falar desse conteúdo que vai ser explosivo, vai por mim. Começo por mim, eu sou a Marina Machado. A partir de agora posso, em vez de dizer que eu sou especialista em comunicação e liderança, eu sou astronauta, pessoas. É isso, eu já mudei de carreira recentemente. Agora, quem está aqui à minha frente é a Luciana Chiesa, que é expert em gestão de negócios e atendimento a clientes. E aí, Lu? Olá, oi, gente. Tudo bem? Dr. Marcos, assim, que honra tê-la aqui com a gente. A gente fala, né, o tempo inteiro que a F My Brain nasceu pra trazer conteúdo pro mundo. A gente realmente provocar e trazer assuntos que são tão importantes na atualidade, que façam a diferença na vida da sociedade, das pessoas. E nada mais do que o burnout. E eu acho que nada mais importante, ter as pessoas certas falando isso, que é um tema que agora virou muito comum. Mas muitas vezes, assim, as pessoas conseguiam aplicá-lo da maneira certa. Então, tomo aqui pra isso hoje. Muito obrigada. Nossa, histórico. Luciana ganha 10 já na abertura. Merecido, super merecido, hein? Natália Mestre, que é especialista em branding e estratégia para marcas e pessoas. Olá, Nath. Quero só ver se ganhar da Luciana. Minhas amigas não vão ganhar da Luciana. Oi pra todo mundo que nos ouve, nos assiste. Oi, doutor Marco. Seja muito bem-vindo. Não tenho menor chance de ganhar da Luciana nessa abertura. Nem vou tentar. Eu tô louca pra saber o que ninguém me contou sobre o burnout. Bora pro papo. Gente, eu ia trazer ovos. Pra gente botar aqui na frente, porque é um tema pisando em ovos. Devia ser chamado... Ah, vamos mudar, né? Pra pisando em ovos sobre burnout. O que ninguém te contou sobre burnout. Vamos refletir. Mas enfim, só antes de começar essa pisação em ovos... Olha só, pra quem colocou o nome do podcast como esse, vocês já fizeram omelete há muito tempo. Ah, é, foi bom, doutor. Há uns anos que estamos pisando em ovos. Já ganhou nota 10 também. Hoje tá fácil o negócio. Já deixamos de pisar muito tempo. Mas antes da gente começar a quebrar ovos por aqui, por favor, gente, logo no começo, já pega o dedinho, já assina, já clica e segue a gente, por favor. Porque isso ajuda o algoritmo. Aliás, sabe o que é maravilhoso? Quando você comenta. Tanta gente comentando, a gente responde, a gente curte. É muito gostoso saber como você se relaciona com esse conteúdo, seja nos nossos canais de vídeo, como o YouTube, seja nos nossos canais de áudio. Lembrando que a gente tá em todos os lugares do planeta Terra e fora, porque basta você acessar os canais. Vamos lá, YouTube, arroba canal FMyBrain, no Spotify, arroba FMyBrain. Estamos no Deezer, Google Podcast, Amazon Music. E também estamos no nosso Instagram, ali pertinho de você. Atenção, meninas, arroba FMy.Brain. Não esquece do pontinho no Instagram. E tem o clube de assinatura. Eu falo, 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 o pessoal acha super joia. Queremos você ir lá conosco. Por quê? Você podia ter mandado pergunta pro doutor Marcos Mendanha. Ele responderia, e aí é resposta exclusiva pro canal de assinatura nosso. E você concorre a quê, Nath? Uma caneca maravilhosa. Muitíssima, muito bonita. Doutor, não é linda? Nossa, tô encantada. Então, viu? Você não quer? Você não quer? E vem com a marca do batom da Nath. A gente vai fazer uma edição limitada disso. Eu e Xuxa só temos produtos com marca de batom, né? Você é exata? Dito isso. O Torres me virou um chuchucão. Chuchu, chuchucão. Meu Jesus, pronto. E a teoria, a ideia é falar de uma coisa muito séria, mas por favor, com leveza. Eu comecei falando de pisar em ovos. Porque quando a gente fala de burnout, tá em todo lugar. Graças a Deus. Começamos a falar de saúde mental, talvez muito mais sério, por causa do burnout. Só que virou uma coisa onde a gente parece levar de forma leviana também o que é, de fato, um quadro de burnout. Então, pra começar, eu queria dizer duas coisas. Um, Nath e Luciana tiveram. Vamos falar sobre isso. E eu estava um dia num evento, apresentando um evento só voltado pra saúde mental, que foi o evento da Vitude. E sobe no palco um rapaz muito simpático, que eu não conhecia até então, uma população de pessoas enlouquecida com esse cara, Marcos Mendanho. Família é grande. Família. Goiânia vem em peso, né? E aí, eu olhei e falei, caramba, quem é nessa pessoa? E aí, ele começou a falar. E ele começou a trazer os números. E a gente vai fazer isso exatamente aqui com você e com o que a gente vai trazer pra vocês. E eu falei, comecei, como assim? Como? Mas não é, mas, e os dados, e o embasamento, e a lógica. E eu falei, cara, vai ter que ir lá. Vai ter que ir lá, vou amarrar esse homem, vou levar lá de todo quanto é jeito. E é por isso que o doutor Marcos tá aqui com a gente, mas eu tô pedindo essa cautela, porque tudo aquilo que você ouve sobre burnout, vamos pensar um pouquinho mais, com um pouco mais de pé no chão. E é por isso que a gente precisa de nossa atenção do começo ao fim. Não nos abandone na metade. Ok. Doutor Marcos, segundo a OMS, o burnout é uma síndrome, uma doença, as duas coisas ou nenhuma das duas? Isso é que eu tô lendo porque tá no livro dele. O que que diferencia o burnout da depressão e outros transtornos mentais? Burnout tem nexo com o trabalho? A culpa é sempre da empresa? Existe burnout parental, conjugal? Como se faz o diagnóstico de burnout? O diagnóstico deve ser feito exclusivamente por médicos? Psiquiatra pode atestar burnout sem conhecer o local e a organização do trabalho? Vem mais coisa por aí, gente. Vou dizer pra vocês que, ha, começamos, doutor. Por que que você resolveu escrever um livro chamado, e vamos colocar aqui na tela pra quem tá assistindo no YouTube, o que ninguém te contou sobre o burnout? Tem inclusive duas edições e duas capas diferentes. Mas por que? A gente já não sabe bastante sobre o burnout, doutor Marcos? Oxe, Marina, essa pergunta eu não imaginei que você fosse começar com ela. Não, pô, adoro não ser previsível. E te agradeço pela oportunidade. Nota 10 pra mim. Nota 10 pra você. Muito bem, muito bem. Mais do que justo. Então, antes de mais nada, eu acho importante aproveitar o gancho de você falar que a gente vai pisar em ovos, porque aqui, às vezes, a gente vai levantar alguns conceitos que são contrassenso, que não é exatamente o que a grande mídia fala. E quando a gente critica alguns conceitos vigorantes sobre o burnout, em hipótese nenhuma, jamais, a gente tá desmerecendo ou diminuindo o sofrimento das pessoas. Tá bom? Então, é importante que isso fique claro num departamento separado. Parabéns, doutor Marcos. Mas a partir disso, a gente precisa, com um olhar crítico e construtivo, falar de um tema que tá na boca do povo. E a sua pergunta inicial, ela realmente é muito oportuna pra mim, porque eu nunca falei isso publicamente. Olha! Ninguém nunca me perguntou isso. De verdade. O ano era 2013. E naquele momento, eu sou médico do trabalho desde da minha... Assim que eu saí da faculdade, sempre fiz medicina do trabalho. Uma pós-graduação, eu sou sócio de uma clínica em Goiânia, já há mais de 20 anos. E gosto muito do que eu faço. Pra mim, é sedutor demais me entregar ao trabalho, às vezes muito mais do que ele mesmo demanda. E em 2013, eu passei por um momento complicado, onde eu percebi que a minha performance diminuiu. Onde eu percebi que o meu humor alterou. Onde eu percebi uma série de diferenças no meu dia a dia. E logo, habituado com medicina do trabalho, eu falei, isso é burnout. Tô trabalhando muito. Isso certamente tem a ver com esse excesso de trabalho, ao qual eu mesmo me impus. E burnout era tão fácil de me colocar naquela condição, porque eu trabalho com esse tema há muito tempo. Embora não de forma aprofundada, também dentro do senso comum. Então, pra mim, era muito confortável. A imprensa falava, eu falava, opa, isso é medicina do trabalho, tem a ver comigo? Eu tô passando por isso. Então, eu me autodiagnostiquei, assim. E o tempo passou. E os sintomas disso não foram embora. Ao contrário. Eu comecei a perder peso. Eu passei a não dormir. Eu comecei a olhar a janela do meu apartamento com um carinho diferente. Eu olhava lá pra baixo. Isso tudo aconteceu. Em 2013. Até que, oito meses depois, eu procurei um amigo, psiquiatra. O doutor Alexandre Paim, que hoje é psiquiatra nos Estados Unidos. E a gente, tomando um café como esse, eu falei, Alexandre, conta pra mim. O que eu preciso fazer pra resolver esse meu burnout? Porque, olha, cara, eu deprimi. Eu perdi peso. Eu não tô dormindo. Eu tô com algumas ideias estranhas. Como é que eu resolvo esse meu burnout? Aí ele falou, amigo, desculpa, mas isso nunca foi burnout. O que você tá chamando de burnout, eu tô vendo como uma depressão de moderada grave. Então, a gente precisa tratar isso exatamente como o protocolo de depressão recomenda. E com dois meses de tratamento. Dois meses. Eu estava 90% melhor. Nossa. Então, veja o que a desinformação faz com pessoas que são da área médica. Com pessoas que convivem com o tema. Um diagnóstico errado gera tratamento errado. Perpetua sofrimento. É disso que a gente tá falando no final do dia. Muito mais do que dizer, ah, ele é contra o trabalhador ou a favor. Não é disso que se trata. Essa pauta é importante também. A gente vive num país democrático e as lutas em prol de direitos de trabalhadores, elas precisam cada vez aumentar mais, na minha opinião. Mas não confundamos esse apreço social na defesa de uma causa por aquilo que de fato acomete a saúde das pessoas, como acometeu a minha. A partir desse dia, eu falei, não, eu preciso entender do que se trata esse burnout, pra que eu possa orientar as pessoas a terem o diagnóstico correto. Porque convenhamos, isso inclusive é pesquisa mundial, é muito mais sedutor do ponto de vista social você falar, eu tenho burnout, do que eu tenho depressão. Segundo Schaufeli, um dos grandes estudiosos sobre burnout, ele diz que algumas pessoas usam o eu tive burnout como se fosse um distintivo de honra. Total. Ou seja, o que aconteceu não foi culpa minha, fizeram isso comigo. Na sociedade do desempenho, assumir vulnerabilidade tem um preço muito alto. Quando eu falo, eu tive depressão, em outras palavras eu tô falando pra vocês, olha, tem uma vulnerabilidade em mim que foi tocada. E isso pega mal. Você perde like. Nossa, maravilhoso isso. Eu vou deixar instalado aqui, já fica. Fica aqui com o cúbicozinho armado. Que honra esse número 10. Que honra esse número 10. Vocês já entenderam, né? Ok. E de novo, né, acho que aquele disclaimer do início a gente tem que fazer o tempo todo. Não é desmerecendo o sofrimento das pessoas, ao contrário. É valorizando esse sofrimento. E como é que você resolve o problema? Chamando as coisas pelo nome correto. Se é burnout, vamos tratar como burnout. A gente vai, inclusive, discutir quais são os tratamentos pra burnout. Mas se é algo mais grave, vamos tratar como algo mais grave. Porque o sofrimento vai embora mais cedo. Então é menos prejuízo pra pessoa, é menos prejuízo pras empresas, é menos prejuízo pro país. Então é disso que a gente tá falando. Nossa, muito interessante. Olá! Voltou isso nos Estados Unidos. Essas mulheres estão me deixando mal acostumado demais da conta. Voltou isso nos Estados Unidos. Uma... Sei, faz ola. É isso. Eu comi algo estranho no almoço. Não, não. No almoço, não. No café da manhã. Era a receita da Gisele Bündchen. Passa pra você, é verdade. Tinha mel. Doutora, eu acho que você fez uma... Falou uma frase que mexeu muito comigo. Sobre o quão sedutor é falar que você tem burnout. E o quão difícil é falar que você tem depressão. Eu acho que mexe ao ponto de você achar um carinho no sofrimento. Você tá em busca de um carinho. Você tá tentando achar um aconchego, né? No sofrimento. Quando você se relaciona ao burnout, que tem essa chancela, né? De algo, não fizeram comigo. A depressão, você não acha culpado, claramente, né? A busca pela resolução, ela é diferente. No burnout, até por muito que se fala, sempre a culpa, geralmente, é do ambiente que te leva àquela situação. E a depressão vem outros componentes em cima disso. Então, eu queria que você trouxesse alguns exemplos pra gente dessa... Como que eu consigo identificar? Ou por que que a gente consegue fazer essa diferenciação entre depressão, sintomas de depressão e sintomas do burnout? Como a gente consegue colocar essa faísca nas pessoas que estão aqui nos vendo e nos ouvindo? Que ela possa identificar que o caminho dela é um pouquinho diferente do que ela tava achando. Joia, Luciana. Excelente pergunta. E, assim, só pra enaltecer que isso do burnout ser menos estigmatizante do que a depressão, isso não é dado da minha cabeça, não é empírico da minha experiência, tá? Isso são dados internacionais. Schaufel já falou sobre isso. Renzo Bianchi, que é um franco suíço, escreve muito sobre isso. Então, isso na literatura mundial já é algo bem farto, tá bom? Quando você propõe que eu faça essa diferença entre depressão e burnout, eu queria voltar um passo anterior e te perguntar de que burnout você tá falando. Essa é uma pergunta que eu convido todos os leitores do livro a fazer. Sabe por quê? Porque tem vários burnouts na praça. Muitos. Então, eu vou falar pelo menos de quatro aqui. Não são os únicos, tá? Vamos falar de quatro. O primeiro é o burnout do senso comum. É dessa pessoa que você encontra no elevador numa sexta-feira. E a pessoa fala, nossa, trabalhei pra caralho essa semana. Burnout. Quer dizer, qualquer cansaço é sinônimo de burnout, tá bom? Esse é o do senso comum. O segundo, que já é mais do ponto de vista acadêmico, aí abrindo um outro parênteses, a palavra burnout tá na praça desde 1599, num poema atribuído a Shakespeare. Caraca, você não sabia? Então, já tem muito tempo, né? Uma palavra que vem do verbo burn, de queimar em inglês, né? Muita gente fala burnout, como se fosse francês, mas não é. Então, Shakespeare, num dos seus poemas atribuídos a ele, a moça trai o rapaz e o rapaz deseja que ela queime no fogo do próprio amor. Burnout. Que você se queime lá. Então, não tinha nenhum viés relacionado ao trabalho, coisa dessa natureza. De lá pra cá, o termo vem sendo usado na literatura leiga várias vezes. Na década de 60, nos Estados Unidos, teve um grande best-seller chamado A Burnout Case, que foi traduzido pro Brasil de uma forma bem diferente. Mas, enfim, lá ele já falava desse termo e popularizou muito nos Estados Unidos, especialmente nos usuários de droga. As pessoas chegavam naquela fase pré-overdose e falavam Opa, burnout, já não aguento mais. E é justamente numa clínica de usuários de drogas que vai trabalhar Herbert Freudenberg, que é considerado o pai fundador do conceito de síndrome de burnout. Ele trabalhava de dia como psicanalista, e à noite ele trabalhava nessas clínicas cuidando de usuários de droga, portadores de ISTs, pessoas marginalizadas. E ele admite que pegou o termo burnout dessas pessoas. Depois de um ano trabalhando muito, ele tinha uma viagem marcada com a família, não acordou pra essa viagem e falou eu tô exausto, eu estou num quadro de burnout. É a síndrome de burnout. Termo que os usuários de droga, de quem eu cuido, eu herdo de lá, eu pego de lá esse termo. E aí ele fala que é de exaustão, de cansaço, e pra Freudenberg, que é considerado o pai do termo, não tinha burnout só de trabalho. Tinha burnout de casamento, que era o conjugal. Tinha burnout não cuidado com os filhos, parental. Tinha burnout de recursos do planeta, de ética, da vida pública, de tudo que você pensava. Ainda na década de 70, aparece o terceiro burnout que eu vou falar, que é o de Cristina Maslach. Essa sim, se a gente pudesse falar, por que o burnout é tão atrelado ao trabalho? Por causa dos trabalhos de Cristina Maslach. Ela atrelou, e o burnout, se ela tivesse atrelado ao casamento, talvez o burnout que a gente conhecesse hoje seria outro. Exatamente. Então ela atrelou ao trabalho. E ela fez um questionário chamado MBI, Maslach Burnout Inventory, leva o nome dela, que pra você usar, inclusive, você tem que pagar direito autoral pra ela. Que se tornou o questionário mais usado no mundo pra fazer diagnósticos de burnout. Qual que é o grande problema? Existem algumas perguntas que são muito inespecíficas. Por exemplo, você sente exausto ao ir ao trabalho? Você sente exausto quando está no trabalho? Se você entrega esse questionário pra uma pessoa que tem depressão, ela também vai pontuar muito alto. E é pra burnout. O questionário é pra burnout, mas entra depressão, tem uma parte lá que ela pergunta assim, você acha que você sensibiliza muito as pessoas? Que você influencia positivamente as pessoas? Uma pessoa com bipolar do humor na fase maníaca responde isso muito alto também. Então ele é muito inespecífico. O fato é que esse questionário, que ainda é o mais usado no mundo, ele não diferencia depressão, transtorno bipolar, fobias, transtorno de pânico, de burnout. Aí vem o último burnout, e no qual provavelmente eu me ampararei pra responder todas as outras perguntas a partir daqui, por isso que eu precisei fazer essa introdução um pouco longa e peço desculpas por isso, aqui no início, que é o burnout da CID11, que entrou em vigor agora em 2022. E o que é o burnout da CID11? É desse que a gente vai falar. Ele tem um tripé, que esse tripé também vem da base de Maslow, desde a década de 70. Exaustão, distanciamento afetivo do trabalho, uma espécie de frieza, cinismo, um amigo meu, Pedro Chiosal, um grande psiquiatra, gosta até de usar um exemplo. O cinismo, você tem ele, por exemplo, escancarado, quando alguém fala nossa, que bom, hoje a gente vai pra pizzaria depois do trabalho. E a pessoa pensa nossa, tomara que pegue fogo nessa pizzaria, eu não quero ver ninguém. Esse distanciamento e uma sensação de ineficácia. Então, exaustão, esse cinismo, ineficácia. Deve estar relacionado ao trabalho e apenas a ele. A OMS faz questão de dizer, eu tô falando da CID11 da OMS, ela faz questão de dizer que o burnout não pode estar relacionado a outras áreas da vida. Então, teoricamente, a pessoa não pode pegar sinal vermelho quando não quer, não pode estressar com o filho, não pode estressar com o marido, tem que ser com o trabalho. E além disso, tem que excluir doenças mentais, como depressão, como transtorno de pânico. Isso quer dizer que uma pessoa que tem depressão não possa ser relacionada ao trabalho? Não. Mas quer dizer que depressão é algo mais grave. Como se fosse uma linha de metrô. Imaginem comigo. Cansaço, fadiga e doenças mentais. Só pra quem tá só ouvindo, o doutor tá fazendo isso em três pontos diferentes. Como se fossem três paradas do metrô diferentes. Três paradas do metrô. Então, você sai de casa normal, depois de um dia de trabalho, você cansa. O cansaço resolve com uma noite, de sono. Pronto. Mas se o estresse que não nos falta hoje, casamento ruim, problema financeiro, problema de doença, trabalho, se esse estresse se acumula, você vai fadigar. A fadiga é exaustão, é esgotamento, é ineficácia. Se ainda assim ele continua se acumulando, os mais vulneráveis vão ter doenças físicas e mentais. É justamente quando você tá esgotado, que é o gatilho, por exemplo, uma gastrite, uma psoríase e até para uma depressão, doenças mentais. Mas o que caracteriza a depressão e o que diferencia ela de uma fadiga? A depressão você tem prejuízo e sofrimento intenso e completamente desproporcional a esse estímulo e muito duradouro. Então o grau de sofrimento é o que chama mais atenção. A OMS faz questão de colocar o burnout aqui, na fadiga. As palavras de definição de fadiga são as mesmas do burnout. Esgotamento, exaustão e ineficácia. A diferença é que fadiga pode ser causada por um casamento ruim em qualquer motivo. Agora o burnout não. Ele é uma fadiga exclusivamente relacionada ao trabalho. Não é um cansaço que de um dia para o outro resolve, mas também não é uma doença. E por que a gente precisa diferenciar isso? Porque se a gente faz o diagnóstico correto, a gente tem tratamento correto. Tem tratamento para depressão? Tem. Para transtorno do pânico? Tem. E qual que é o tratamento de burnout? Não tem. Não existe um tratamento, um guideline que diz o tratamento de burnout é esse. Porque ele não é considerado inclusive uma doença. É justamente por isso que as residências de psiquiatria sequer tocam no assunto de burnout. Ainda? Ainda. Ainda e talvez não toque. Será que não, doutor? Não sei. Sabe por quê? Porque a gente está falando de um esgotamento. E aí que eu, de novo, gostaria de convidar todos a abrir a cabeça e esquecer. Ninguém está dizendo aqui que trabalho não adoece. O que a gente está dizendo é que burnout é um estado de esgotamento, que não é doença. E qual que é o tratamento para esgotamento? Isso até o senso comum responde. Descanso efetivo. Descanso efetivo. Não precisa de remédio. Gente, depressão leve. Não precisa de remédio. Você trata com psicoterapia. Estou falando de depressão, que já é doença. E quando você não tem um protocolo de tratamento, isso vira muito iatrogênico. Iatrogênia é tratar mal as pessoas. Então, se você for para a praça olhar quais são os tratamentos de burnout, você vai achar o que você quiser. Hipnose, floral, até doses cavalares de antipsicótico e antidepressivo. É muita gente tomando remédio sem precisar e muita gente que precisava sem tomar. É disso que a gente está falando. Agora, eu tenho um imenso respeito pelas pessoas que trazem no storytelling o fato de um dia ter tido burnout. Porque toda essa história que eu estou contando, ela meio que foi resetada em 2022. Então, o que a gente tinha de burnout antes disso, ainda que seja completamente contra o que eu estou dizendo aqui, que na verdade não é invenção minha, é o que o OMS diz, está todo mundo perdoado. Eu acho que a gente precisa atualizar os conceitos agora. E me parece muito positivo isso que o OMS fez, especialmente diferenciar burnout de doença. Porque dá às pessoas a possibilidade de ser tratada de uma forma melhor. Agora, respondendo a sua pergunta por último, ficou até mais fácil, burnout é um estágio anterior à depressão. Tá bom? E o que que diferencia? Grau de sofrimento. Quando eu estou falando de uma pessoa deprimida, existem vários sintomas que estão presentes ali. Anedonia, que é a perda de prazer pela vida e pelas coisas que fazia. O humor deprime, altera sono, altera apetite, ideação suicida. Pelo menos duas semanas corridas. Então, você tem protocolos de tratamento, tanto na CID quanto no DSM-5, que é um instrumento da Associação Americana de Psiquiatria, que faz esse diagnóstico. Quando você compara esse diagnóstico, que é uma página inteira de sintomas com esses três de burnout que eu falei, fica muito claro que uma coisa não pode ser igual à outra, tá? Agora, a gente está falando aqui de uma mudança de cultura, Luciana. A gente está falando de uma cultura de burnout que vem desde da década de 70, uma coisa meio que ninguém sabe o que é relacionada ao trabalho, que pode ser desde um cansaço simples até alguma coisa muito próximo da depressão. Então, acho que o que a OMS fez em 2022 está muito recente para uma mudança de cultura, é falar, não, pera lá, gente, burnout existe, é uma síndrome, tá aí, mas vamos deixar a doença separada disso? Aí alguém pode falar, mas assim não, assim a gente está fazendo bem para o empregador. Não, não, ninguém está dizendo que a doença não pode ser causada pelo trabalho. A gente tem gente que suicida na mesa de trabalho. Ninguém está dizendo que o trabalho não adoece, adoece, e a nossa luta tem que ser para que ele não adoeça. Mas o burnout não é isso. Lamento informar vocês, mas o burnout não é isso. E por que a gente está tendo que diferenciar isso? Para não acontecer o que aconteceu com o Marcos, por exemplo. Ele ficar debaixo desse diagnóstico de burnout, prolongando o sofrimento sem saber como se trata. Vamos dar a oportunidade das pessoas chamarem as coisas pelo nome, tratar direitinho. É disso que se trata. Olá! Muito bom. Mas Marcos, eu estava, você estava pontuando, né, algumas questões que a gente tem que responder e tal. Eu fico, eu fico realmente pensando se, colocando um pouco agora das novas gerações que estão no mercado, eu acho difícil essas gerações não responderem sim para muitas das perguntas que estão relacionadas ao burnout. Vamos supor, se eu não gosto do trabalho de onde eu estou, se eu não gosto das pessoas com que eu trabalho e se eu estou estressado por um milhão de coisas e obviamente eu faço uma ótica de que está relacionado ao trabalho, não fica fácil eu dizer então que eu tenho burnout? Não é assim que a gente está se apropriando demais do uso da expressão? Isso. Muito bom, Natália. De que burnout você está falando? Eu logo percebi que você estava falando do burnout de Cristina Maslach que é ancorado no questionário. Sim. Por isso que quando você, esse questionário ele é muito interessante, sabe por quê? A própria autora do instrumento diz que ele não faz divisão. São mais ou menos 150 perguntas, 150 pontos, são 22 perguntas de 0 a 7. Então isso dá mais ou menos 150 pontos no total para quem responder tudo 7, né? Então ela diz que quem responder tudo 7 ali perto de 150 pontos tem um grau alto de burnout. E quem ficou com 0? Não tem burnout? Não, aí tem grau baixo. Ele não faz exclusão. Ou seja, todo mundo que responder ou vai ter grau alto ou grau baixo. E aí você fala, mas como assim? Se a maioria das pesquisas são feitas com esse instrumento, por que que algumas dizem que 30% de determinados trabalhadores têm? Não devia ser 100% então para todo mundo? É porque cada pesquisador atribui a revelia do que a própria dona do instrumento diz um ponto de corte. Uns falam que é 30, a minha pesquisa eu vou usar o instrumento mas vou falar que é 30. O outro vai falar que é 50. O outro vai falar que é 100. Então aparece, a porcentagem que você quiser você vai encontrar. Você vai encontrar de 0 a 100%. Trago um estudo aqui que foi publicado no jornal americano, jornal da Associação Médica americana, no JAMA, em 2018. Pesquisa robusta, uma, uma, foi feita em 45 países com mais de 100 mil médicos ao longo de 27 anos. Eles perceberam que das 182 pesquisas realizadas eles encontraram 142 definições diferentes para o que era o burnout. Ou seja, cada pesquisador colocou um ponto de corte, deu 142 entre 182. Ou seja, a variação entre médicos, quer dizer, a mesma população trabalhadora de burnout foi de 0 a 80%. Isso porque ninguém usou a literalidade do que ela recomenda, porque senão seria 100%. Como é que você confia no instrumento desse? Não dá. Então, a OMS de fato zerou o jogo. A partir de agora, o diagnóstico de burnout você não faz entregando um questionário. Assim como é na depressão, eu converso com o paciente. O que você tem? Eu tenho exaustão, esgotamento, ineficácia e estou me sentindo distante do trabalho. beleza, preencheu os sintomas. Mas me conta, é relacionado ao trabalho? Não é o casamento que está muito ruim. Então, desculpa, mas não é burnout. Vamos chamar de fadiga. Tá bom? Não, é relacionado ao trabalho. Mas deixa eu avaliar, será que você não tem uma depressão? Porque se for, não é mais burnout. É depressão, pode até ser relacionado ao trabalho. Então, agora já não é mais com questionário que se faz o diagnóstico. Então, zerou o jogo. Em 2022, zerou o jogo. Todas essas estatísticas que a gente tem, a gente vai precisar rever. Não valem mais aquelas que tem, porque a OMS zerou o jogo. E o fato de gostar ou não do seu trabalho, no caso, não influencia numa resposta que você vai dar? Influencia, inclusive, estão falando muita bobagem sobre isso. Desculpa ser enfático, né? Há quem diga que quando você ama o seu trabalho, você está muito mais predisposto ao burnout. Isso não é verdade. Segundo o Schaufeli, quando você ama o seu trabalho e você equilibra isso bem com a sua vida pessoal, você se cuida melhor, você leva a alegria do trabalho para a sua casa e traz a de casa para o trabalho. O que a gente está fazendo aqui é romantizar o workaholismo. Isso é diferente. O workaholismo é uma característica pessoal. 10, 10. Esse pessoal está me deixando mal acostumado, né? De verdade. A própria não saiu, ela só se levanta e... Ela levitou, ela levitou. Ela levitou junto com o Armstrong. O que a gente está fazendo aqui é romantizando o workaholismo? Palavra cunhada na década de 70 para fazer alusão ao alcoolismo. Ou seja, quando chega um alcoolista aqui, a gente não aplaude. Mas se chega alguém e fala, eu sou workaholic, aplausos para ele, porque a cultura valoriza muito isso. Então a gente tem que chamar isso pelo nome, é viciado em trabalho. E qualquer vício não acaba bem. As pesquisas mostram que os workaholics, por conceito, pessoas que se entregam ao trabalho mais do que o trabalho demanda, e quando não fazem isso sempre tem culpa. uma verdadeira obsessão. Então lá no sábado... Doeu, 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 doeu. Não, posso te tranquilizar? Dói em mim também. Dói em mim. Esse é o pecado dos que amam. Você não é, isso é uma coisa extremamente comum. Mas eu queria entender, então por exemplo, a OMS em 2018... Me deixa só contar essa história do workaholismo, porque eu acho que essa parte é importante. Se entregam ao trabalho mais que o próprio trabalho demanda, e quando não fazem isso sempre tem culpa. Então lá no sábado à tarde, descansando com a família, mas tá aqui ó, devia estar fazendo aquele relatório que eu ia estar rendendo muito mais esse tempo. Essa pessoa, segundo pesquisas, isso não é dado meu, elas têm mais problema de álcool e drogas, têm mais problema de separação com esposa, com cônjuge, têm mais problema de relacionamento com filho, ou seja, no final do dia isso é prejuízo pra ela. E quando você falou que doeu, eu a primeira vez que soube desse conceito falei, caraca, sou eu. porque eu gosto do que eu faço, é muito sedutor pra mim entregar mais ao trabalho do que ele me demanda. Mas eu senti na minha pele em 2013 os frutos desse desequilíbrio. Aqui, inclusive, ninguém tá propondo uma vida medíocre. Não. Pega as oito horas do trabalho, se entrega com a maior intensidade que puder, mas depois despluga, entrega com a intensidade pro resto, pro descanso, pro cuidado com a família, pro cuidado com os físicos, com o futebol, seja lá com o que for. E aí você oxigena uma coisa com a outra. Então, quando eu soube disso pela primeira vez e vi os resultados catastróficos disso na minha vida e nas pesquisas, eu falei, eu preciso sair desse vício. Vamos ver se achar mais pelo nome, vício. Então, você pode me falar assim, como é que você resolveu? Como é que você se curou? Eu não me curei. Hoje eu tô limpo, amanhã eu não sei. Tô falando de um vício. Isso aí. Entendeu? E é muito sedutor na sociedade do desempenho você se entregar ao trabalho mais do que ele demanda. Desculpa. Não, mas foi maravilhoso. É maravilhoso. Nossa senhora. Paixonei. Doutor, tá bom. Aí a OMS vem em 2022, botam para com essa zona, vamos organizar, vamos ajudar. Exatamente isso. Só que até aí você já tem uma muleta, um apoio pra que as pessoas peçam ajuda. Porque não é qualquer coisa. As pessoas estão sentindo a fadiga, elas estão sentindo o desânimo, elas estão sentindo coisas e elas olham pra essa divulgação do burnout como putz grilha eu tenho e é muito, é mais interessante o burnout do que a depressão, né? Vamos deixar claro que a gente vem pontuando isso, porque a depressão tem um cunho negativo de fragilidade individual e o burnout é algo causado sobre o trabalho em cima de uma pessoa muito dedicada. Enfim, então existe até quase uma escolha do que, do onde eu me encaixo. e agora a OMS vem e fala pera lá, eu tenho um outro olhar. Minha pergunta número um é quem que diagnostica isso? Porque você tem hoje nas empresas a pessoa tem a possibilidade de entrar com um pedido médico que eu não sei da onde vem e que parece ser muito fácil ser conseguido pra dar conta de que eu tenho um burnout e eu tenho que me ausentar. Então eu queria entender como hoje está a situação nas empresas e quem tem que de fato tem o poder a chancela de que isso é burnout ou não. Que tipo de médico que a pessoa tem que procurar? Bom, então eu acho que está melhorando. É muito lentamente, é muito sutil, mas você observa por exemplo o comportamento de pessoas cujo storytelling sempre teve ancorado no burnout. Essas mesmas pessoas já começam a falar de outras coisas e precisam mesmo porque não vai adiantar ficar falando desse burnout como se fosse uma doença tão grave contra a OMS. logo ela vai perceber que é um discurso que não vai parar em pé. Não que eu adore a OMS e que concorde com tudo que a OMS fala não se trata disso mas a gente está falando da principal organização de saúde do mundo. Você ficar indo contra isso não vai dar certo. Então eu acho que de forma muito sutil isso vai mudar. E a gente vai começar a falar das coisas certas que é o que? o trabalho precisa conciliar a produtividade e saúde mental das pessoas. Pronto. Isso não está em discussão. Vale pelo menos esse movimento. O burnout acabou chamando a atenção para a saúde mental. É importantíssimo. Valeu por isso. Importantíssimo. Quem diagnostica? Aqui eu vou achar pessoas que me cancelem porque se trata de uma pauta muitas vezes corporativa. Antes de falar quem diagnostica o burnout eu preciso dizer de que burnout eu estou falando. Eu estou falando do burnout da OMS. E o burnout da OMS ele tem uma frase muito emblemática e que não dá possibilidade de dupla interpretação. Ele coloca exclusões. Depressão, transtorno de pânico, transtorno de humor, transtorno de ansiedade. Ou seja, doenças mentais precisam ser excluídas. A gente vive num país que tem uma lei que é a lei do ato médico. A lei do ato médico diz que o diagnóstico de uma doença quem tem que fazer é o médico. Então, conquanto o burnout não seja doença, profissionais de saúde poderiam falar o seguinte, já que não é doença, então eu como profissional de saúde posso fazer esse diagnóstico. Não é bem assim porque tem uma parte do diagnóstico que é justamente excluir doença. Quem é que exclui se não aquele que confirma? Claro. Numa analogia, qual o exame que confirma a paternidade de alguém se não o mesmo exame que exclui a paternidade de alguém? Entende? Então, tem uma parte do diagnóstico que me parece ser essencialmente médica, que é a parte da exclusão das doenças mentais. Diante de um relatório de um médico, qualquer médico pode fazer isso, preferencialmente o psiquiatra que é muito mais ligado ao tema, diante de um relatório, olha, isso aqui não é uma doença mental. E ele passa, por exemplo, para um psicólogo, aí eu acho que tudo certo. O psicólogo falou, as doenças mentais estão excluídas, então aqui realmente eu estou diante de um quadro de burnout. Mas tem um outro problema inserido nesse diagnóstico. A OMS classificou o burnout como um fenômeno ocupacional. Então nós temos um binômio aqui. É um fenômeno onde eu vejo no próprio paciente e um ocupacional que eu preciso saber se a empresa tem fatores psicossociais que o adoecem. Porque tem muitas empresas que estão tentando melhorar. Tem muitas empresas que adoecem as pessoas. O fato de eu ouvir de alguém que uma empresa o adoeceu, eu preciso verificar essa outra parte. essa outra parte é verdadeira mesmo. Nesse ponto o médico do trabalho goza de uma prerrogativa maior porque ele acaba estando dentro da empresa. Então quando ele faz a análise do trabalho e os sintomas da pessoa ele pode falar sim, tem relação com o trabalho ou não. Muitos logo vão dizer mas não, o médico do trabalho ele é pago pela própria empresa como é que ele vai falar contra ela? Eu já ia falar isso. Então eu vou te falar uma coisa que eu inclusive nunca falei isso assim tão publicamente. Mas tem uma história bem interessante que surgiu agora com o CFM eu preciso falar dos números das resoluções tem uma resolução que é a 2323 do CFM que diz o seguinte o médico assistente no caso o psiquiatra ele pode pedir ao médico do trabalho um relatório dos riscos que existem lá. E a partir desse relatório ele pode sim fazer um nexo de causalidade quando eu falo por exemplo quando eu estou atestando o burnout eu já estou fazendo esse nexo porque eu estou falando que é um fenômeno ocupacional estou falando que é lá. Então com base nesse documento eu posso falar aqui tem riscos naquela empresa que de fato sustentam o seu diagnóstico de que seu problema é lá. Então não necessariamente o psiquiatra precisa visitar a empresa mas ele pode pedir esse relatório para o médico do trabalho. Mas fica a pergunta o médico do trabalho fala. Será que vai falar tudo? Fica essa pergunta. Por isso que existe uma outra instância. Se esse paciente sustenta que é assim a justiça do trabalho vai nomear caso ele acione na justiça do trabalho vai nomear um perito escolhido pelo juiz que não tem absolutamente nada a ver com a empresa para que se faça uma análise lá dentro. Então a história não acaba aí. Não é só entregar um papel porque a impressão que eu tenho é que é quase chegar com um papel escrito está com burnout precisa ficar fora duas, três semanas, um mês. Se isso não virou uma prática de aceitação por parte das empresas para não ter pepino depois. Não, sim. A própria previdência muitas vezes recebe o trabalhador e não dá um afastamento para ele. Então isso vai ser visto muito caso a caso. Não é apenas um papel é o paciente. A própria resolução essa que eu citei 23-23 diz que compete ao médico do trabalho receber esse paciente avaliá-lo e concordar ou não com o diagnóstico que eventualmente ele trouxe. Às vezes ele traz um atestado de um psiquiatra sugerindo 30 dias. O médico do trabalho pode avaliá-lo e fala não, pera lá eu conheço o seu trabalho estou te vendo aqui não precisa de 30 dias desculpa pode voltar a trabalhar então fica só 15 dias afastado daqui 15 dias eu te vejo de novo. Então não é simplesmente entregar um papel e está por isso mesmo as pessoas estão mais atentas a isso hoje. Vamos saber, doutor vamos saber. Eu acho que vivendo o mundo corporativo hoje as relações de trabalho elas estão muito descartáveis. Eu falo que você vive relações rápidas assim como o mundo e tudo muito descartável o resultado é para ontem a performance é para ontem é uma cobrança em cima de todo mundo de resultado resultado desempenho performance em relações descartáveis se você não vai fazer então vou para o outro se o outro não vai fazer então vou para o outro o tempo inteiro você não nem dá tempo e a gente fala da importância do tempo para as coisas conseguirem ter um resultado concreto um resultado bom essa semana eu vi uma frase até anotei para falar para vocês porque eu achei muito forte inteligência emocional não é sobre sair do caos é estar nele e não sair de si quando a gente fala sobre burnout e vendo essa jornada entre o momento da fadiga e até chegada no sofrimento da depressão a gente vive o caos como sociedade eu acho que as relações de trabalho elas estão cada vez mais complexas está tudo muito mais difícil você orquestrar pelo imediatismo pela toxicidade das redes sociais pelos resultados então a gente vive muito mais esse olhar e as pessoas quando você tem uma empresa de serviço você depende de uma relação entre pessoas para ter o seu resultado de trabalho as empresas elas prestam serviço e você precisa dessa interlocução entre cliente e o prestador de serviço e muitas vezes você não consegue esse cliente está pagando a conta daquela empresa como você faz com que esse cliente que está pagando a conta da sua empresa não afete tanto a forma dele e a saúde mental do seu time das pessoas que estão trabalhando com você então é muito difícil hoje você liderar equipes que estão o tempo inteiro sofrendo formas de viver esse caos e eu falo muito para o meu time que não é sobre não ter esse caos eu não consigo controlar o que o cliente vai falar para você só consigo te ajudar a aprender a não absorver isso e ver como você vive em cima dessa frente mas isso não significa que não gera fadiga e não gera sofrimento de alguma forma vai ser difícil mas não pode doer essa é uma frase que eu falo constantemente então quando eu falo sobre fadiga qual que é o momento que a gente pode falar que é a hora que eu falo opa você pode guardar essa pergunta para daqui a pouquinho deixa eu dar uma viajada no que você falou porque é lindo é sensacional isso que você está dizendo eu tenho umas viagens aqui para fazer a respeito disso porque a gente precisa fazer um background de onde a gente está quando você saiu na Folha de São Paulo agora duas semanas três semanas atrás que o índice de adoecimento entre crianças e adolescentes já supera o de adultos o número de suicídios entre crianças e adolescentes só aumenta como nos idosos também percebam que a gente está falando de faixas extremas pessoas que sequer estão no mundo do trabalho ou até já saíram dele esse é o background do mundo não tem como epidemiologicamente falando se a gente conta aí com 20% das pessoas com transtornos mentais na rua que as empresas reflitam uma realidade muito diferente dessa a gente está meio que Brasil e Alemanha a gente tem que brigar para não perder de sete mas em tese a gente já está perdendo as pessoas estão adoecendo e aí você cita algumas coisas que tem reflexões inclusive de ordem filosófica maravilhosas tudo é para ontem falta projeto falta sentido os meninos se matam o que acontece nas empresas reflete exatamente o que acontece fora antigamente era orgulho para alguém entrar na empresa e aposentar nela hoje o orgulho é você mudar logo de empresa então do mesmo jeito e aí eu nem condeno jovens talvez isso seja inclusive um mecanismo de reação percebeu que as empresas trocam muito de funcionário não rendeu vai embora então peraí deixa eu me antecipar como acontece nos relacionamentos as pessoas estão com uma estão com o plano B aqui do lado porque vai que esse aqui não dá certo então essa relação está no mundo assim em todos os lugares e não é só com a geração Z isso impacta também para cima eu dei aula de ensino médio muito tempo e naqueles 12 anos em que eu tive ensino médio eu percebi o quanto essa geração adolescente impacta a sociedade como um todo não é à toa que grandes cantores querem pegar justamente o público adolescente para que nunca mais saia da cabeça deles então essa geração esse movimento Z de falta de sentido de tudo ser para ontem de não deu certo eu vou trocar relações que escorrem pelos dedos como diria Bauman então isso está acontecendo nas empresas e fora dela isso justifica em parte na minha opinião essa falta de sentido esse aumento de adoecimento entre jovens e também pessoas que saíram do mundo do trabalho e aí a gente precisa falar do trabalho enquanto sentido de vida para muita gente segundo a OMS trabalho de 2006 o trabalho é fator de proteção ao suicídio não é fator de promoção como regra e justamente por conta dos relacionamentos sociais que ele propicia uma pessoa que sai do trabalho se vê órfão disso perde o sentido de vida perde relacionamentos e isso está muito relacionado ao adoecimento também então assim só para enfatizar exatamente o que você disse que eu achei perfeito e colocar alguns ingredientes a mais viagem minha aqui não a minha pergunta fica para depois a viagem eu ia ser mais funcional mas eu acho que a filosofia é o que me nutre na verdade a gente tem que ser muito mais as meninas sabem eu sou uma apaixonada por Viktor Frankl e estudo logoterapia e para mim eu acho que esse vazio existencial é o que a gente precisa conectar nas pessoas desde sempre então eu acho que a gente de alguma forma precisa ajudar as novas gerações e eu falo que eu tenho uma filha e eu falo para ela se Deus me deu só você é porque eu vou te ajudar a ser o ser humano mais forte eu vou te ajudar a passar lá na frente de uma maneira melhor mas não estou dizendo que vai ser fácil então a gente vai persistir a gente vai insistir a gente não vai trocar então o que eu ia falar da parte funcional era sobre o momento da fadiga como eu consigo sozinha porque antes de eu conseguir pedir ajuda eu preciso ter um estalo meu porque eu acho que o movimento da ajuda já é um segundo momento acho que às vezes a gente demora para conseguir pedir ajuda porque a gente não consegue refletir essa percepção essa consciência não precisa pedir ajuda se você trabalha cedo então a gente você falou sobre o esgotamento o distanciamento a ineficiência mas quais são esses fatores que a gente pode olhar na fadiga dessa trilogia e aqui colocando na medicina do trabalho nessa trilogia que eu posso antecipar e perceber isso é um cansaço consecutivo isso é um elemento que peraí eu não estou conseguindo o que eu não consigo lidar o que eu não consigo resolver que vai separar esse joio do trigo tá eu acho que identificar é a primeira coisa que a gente tem que fazer em nós e no outro imagina você que também está num ambiente corporativo é daí que eu venho então quanto mais precocemente a gente faz a intervenção melhor são os resultados bom como é que a gente identifica aí eu vou pro conceito a OMS coloca na CID11 apesar do nome classificação internacional de doença lá não define só doença então lá tem o código de pobreza maus resultados escolares coisas que fazem alguma pessoa procurar o serviço de saúde mesmo que não seja doença tá lá cansaço tá lá e o cansaço é definido como um alerta diminuído e uma tendência a adormecer eu cheguei em casa depois de um dia muito cansativo eu falei agora eu vou tomar banho e ter o sono dos justos e você deita e dorme você tá cansado e no outro dia você tá pronto pra outro desde que o mundo é mundo desde que a gente tava lá nas savanas africanas é assim isso é muito fisiológico o ciclo normalidade cansaço sai pra caçar volta descansa depois volta de novo e tá tudo certo é mais fisiológico do que o próprio sedentarismo quando esse cansaço se acumula e aí de novo né a gente não tem apenas a sobrecarga como um risco psicossocial disso se você tem por exemplo um tempo de descanso suficiente entre uma jornada e outra a gente já pode falar que não há sobrecarga relacionada ao trabalho mas o que a gente faz com esse tempo né a quem diga que um terço da vida a gente passa no trabalho se isso é verdade tem dois terços fora o que a gente faz com esses dois terços fica no whatsapp respondendo o trabalho pode ser aí significa que não tem um tempo suficiente de descanso a gente precisa cuidar disso pra que haja uma desconexão de fato como muitos países já estão até legislando sobre isso mas eu tô falando de chamar a responsabilidade pra nós porque agora vou falar de mim tá pra não falar que as pessoas fazem isso cheguei em casa cansado falei hoje eu mereço descansar e o que quer descansar tirar o sapato deitar no sofá pegar o celular e ficar rolando passa-se uma hora eu achei que foi só 10 minutos voou e ao perceber no final dessa uma hora eu tô mais cansado do que quando eu entrei nessa hora tá acontecendo um fenômeno no mundo inteiro de pessoas voltarem das férias alegando estar mais cansados do que quando saíram e uma das justificativas pra isso é a hiperconectividade do ponto de vista evolutivo a gente não está preparado pra tanta informação num curto espaço de tempo isso a ciência muitos estudos estão chamando de fadiga das mídias sociais está acontecendo mesmo então o Renato Russo tava certo disciplina é liberdade até pra descansar a gente precisa ter disciplina senão a gente não vai descansar definitivamente então eu não consegui descansar por fatores relacionados a trabalho a outros eu posso sair do cansaço e chegar na outra estação que é da fadiga qual que é a definição OMS exaustão esgotamento e ineficácia eu começo a perceber que eu já nesse momento eu já começo a ter dificuldade pra dormir você já passou por aquela semana de prova na faculdade que você estudou segunda, terça, quarta, quinta, sexta chegou na sexta você falou prometo que chegando em casa eu vou dormir a hora que você chegou em casa você não conseguiu sua mente estava acelerada você já estava exausto já tinha passado a etapa do cansar você precisa de mais tempo pra descansar você começa a não dormir bem sua eficiência diminui coisas que você fazia muito rápida já não consegue fazer a memória falha fica mais irritado mais ansioso então eu diria que é uma alteração em relação ao seu estado habitual tô alterado eu me conheço como melhor do que ninguém e sei que eu não tô no meu normal isso já deve chamar atenção pra uma fase de exaustência de fadiga na empresa a mesma coisa tem pessoas que são muito extrovertidas essa você percebe de cara que alguma coisa mudou epa parece que o humor diminuiu tá mais distante o relatório que fazia um dia tá demorando sim começou a faltar chamou atenção pra exaustão pode ser um trabalho ou não vamos conversar né agora aquelas pessoas mais introvertidas essas é mais às vezes difícil você começa a perceber mais na ineficácia mesmo alguns algumas fragilidades de eficiência 500 pra ela era 3 palitos fazia fácil agora começa a patinar então é hora de chamar escuta ativa sem julgamento e encaminhamento pra quem de fato possa resolver né então aqui eu falei pô eu acho que me perdi foi na primeira parte da pergunta tem uma segunda né não não foi 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 Marcos a Amar até pontuou né eu acho que eu vou vou trazer um pouco um pouco de experiência aqui de do que do que passou comigo e tô assim até bem muita coisa que você falou conectou aqui é bom eu fui diagnosticada com depressão com 18 aos 18 anos quando eu tinha acabado de entrar na faculdade eu tive uma depressão mas depressão diagnosticada que foi aquele clássico tipo não quero ir pra lugar nenhum não quero tomar banho não quero lavar a cabeça não quero viver eu tinha umas crises assim de pânico então foi foi bem bem complexo fiz o tratamento como você bem pontuou venho de uma família de médicos rapidamente acendeu o sinal de alerta até porque eu sou muito extrovertida então foi muito fácil perceber a pessoa assim de repente ficar assim fiz o tratamento em coisa realmente de acertar remédio dosagem você já começa a ficar super bem bom isso faculdade de jornalismo tive uma vida no jornalismo então trabalhei em grandes editoras em 2016 eu saí do jornalismo pra abrir a minha empresa então abri a minha agência e aí que foi a minha experiência de um adoecimento relacionado a trabalho eu queria muito que a minha agência desse certo e comecei a trabalhar assim muito e aí começaram sintomas aos quais eu fingi que eu não tava vendo então eu comecei realmente não dormir né foi o que começou a chamar minha atenção eu não desligava eu comecei a desenvolver uma síndrome que tava relacionada ao WhatsApp toda vez que pipocava uma mensagem de WhatsApp eu tremia eu tinha certeza que era algum problema de trabalho então comecei a ter isso e aquilo foi aumentando isso já no seu próprio negócio no meu próprio negócio por isso eu quero contar isso justamente pra chegar onde eu quero chegar então no meu negócio ou seja você que manda isso que é triste assim quando eu conto eu falo cara ninguém mandou em mim e então assim eu impunho um ritmo de trabalho insano em mim e nas pessoas hoje eu tenho total consciência de que era bem complicado até conviver comigo como chefe com o ritmo de trabalho que eu impunha e eu comecei eu fui ficando meses assim de repente a pálpebra também tremia e aí era dor aqui dor ali intestino síndrome de intestino bababá até que um dia eu fui de fato numa apresentação de fim de ano num relatório de um cliente era dezembro eu nunca vou esquecer porque a gente era uma quinta na sexta a gente ia fazer a confraternização da firma da empresa e eu já tava numa vibe assim nossa senhora que falta de vontade das pessoas quando alguém me chamava eu já não queria conversar tipo quando o cliente me chamava eu já não queria olhar pra cara dele as pessoas que trabalhavam comigo eu já não queria ver e era minha equipe e um deles era o meu marido inclusive na época eu já também não queria mais falar nada de trabalho e aí um dia eu fui nessa apresentação e eu apago mesmo eu estou apresentando eu vou vai sumindo as pessoas vão sumindo fica tudo preto eu começo a ficar enjoada e tal e eu apago e aí óbvio né foi um susto imagina quando eu voltei até hoje se perguntar assim como é que foi eu sei fragmentos daquele dia e aí fui pra terapia total né e aí a gente começou um tratamento de tipo e eu falava pra ela falava olha eu não sei porque eu só trabalho ela perguntava assim o que que você gosta eu não sabia mais responder eu fiquei tão sem mim distante de mim que eu não conseguia mais saber o que eu gostava que não era trabalhar e no final eu nem sabia mais se eu gostava de trabalhar porque eu também tava de saco cheio de todo mundo a pergunta é eu tive culpa do meu burnout? nossa essa pergunta é maravilhosa o 10 tá aqui o 10 tá aqui maravilhosa o culpado eu sou porque só tinha eu primeiro pouquinho deixa eu te dizer você quer se culpar? não eu quero saber senão a gente já para agora não eu quero saber do Marcos assim o que que eu tinha que ter feito de diferente tipo tudo no primeiro temor do whatsapp você já tinha que ter parado juro tem que tomar cuidado porque senão dele a pouco você tá se culpando não eu não tô não é porque você não vai voltar pra trás você não vai resolver a Natália lá de trás mas sabe porque eu tô querendo saber? quais são os sinais desse processo eu posso repetir eu sei que eu tenho a tendência que são alerta sabe quando ele falou do orcaholic tocou aqui ah toca né eu sou pessoa que a pessoa me pede x eu entrego 3x se não for 4 eu sou culpada sabe então me tocou terapia mas tô aqui pra te defender de você mesma essa pergunta maravilhosa porque ela traz muitas reflexões implícitas como por exemplo quando você vai fazer uma busca por saúde mental e trabalho você 90% das pesquisas estão relacionadas a saúde mental no ambiente corporativo quem se preocupa com a saúde mental dos autônomos que já são 60% da massa trabalhadora segundo a revista The Lancet no mundo não há por que preocupar será que é só porque não tem a quem culpar será que é porque quando a gente traz a autorresponsabilidade perde o ibope o legal é justamente você tem a quem processar depois né então é muito bacana isso que você traz porque é um contingente absurdo de pessoas que agora dependem única e exclusivamente do autoconhecimento delas pra tomar conta e o papel de vocês aqui é emblemático é letrar pessoas mais do que lideranças pessoas a maior parte do contingente das pessoas e isso vai ser crescente não vai ter chefe então qual que é o limite que eu vou estabelecer pra mim né eu acho que isso passa por autoconhecimento e por autocuidado uma coisa está intimamente relacionada a outra então acho que valeu a pena eu ter vindo aqui testemunhar de novo que o workaholism dá ruim vamos chamar isso de vício em trabalho vamos chamar isso de alguma coisa que faz mal pras pessoas né ah mas e o mundo de fora aí eu lembro de um conceito muito legal chamado de flexibilidade psicológica que não tem nada a ver com segurança psicológica que é um assunto que provavelmente vocês já trataram muito aqui que é uma coisa coletiva flexibilidade psicológica tem a ver conosco mesmo né essa inflexão de não se ajustar às tantas demandas que a gente tem isso faz mal da onde vem essa regra de ter que entregar 3x né então é a gente olhar pra gente mesmo lembrar dos nossos princípios e valores outro dia eu vi uma coisa muito legal que relacionava um gráfico que relacionava tempo, saúde e dinheiro quando você é pequeno você é tem saúde tem tempo mas não tem dinheiro quando você está na fase adulta muitas vezes você já não tem tempo tem até algum dinheiro e ainda tem saúde e lá no final você já não vai ter saúde tem tempo e tem dinheiro ou seja não dá pra ter tudo ou a gente vai curtir no caminho ou não adianta ficar falando de propósito o caminho é todo dia é justamente nesses espaços que eu preciso arrumar um tempo um amigo pra cuidar da minha filha pra viajar com o pessoal e voltar pro trabalho de novo é jogando várias várias coisas pra cima e tentando pegar ao mesmo tempo a vida é essa não vai ter um lugar pra chegar vamos fazendo construindo dia a dia e esse conceito de flexibilidade psicológica é justamente sobre isso o que é valor pra você quando você pensa quando você olha uma pessoa que você admira muito o que essa pessoa tem sabe que eu não posso primeiro já é um grande sinal que isso é valor pra você também talvez você esteja apenas negligenciando isso pra se caber em algum lugar não, mas tem eu gosto disso então por que a gente não começa a viver isso ainda que isso custe não produzir 3x mas produzir x porque quando a gente se ancora em valores e princípios com tranquilidade a gente começa a ter o que a gente chama de autoconhecimento dos valores e princípios isso nos permite ser mais flexível ante um ambiente externo tem uma música da legião urbana que diz assim sempre precisei de um pouco de atenção acho que não sei quem sou só sei do que não gosto acho que não sei quem sou talvez eu não me conheça é por isso que eu preciso de tanta atenção então quando a gente se conhece melhor a gente pode muito bem produzir 2x um x que seja vão falar mas vão falar de qualquer jeito né então vamos curtindo aqui o caminho levando do jeito que dá e tendo uma vida um pouco mais leve porque peso já tem demais então se é você que tem que se cuidar o limite é você que tem que se impor porque você não vai ter a quem processar a responsabilidade é sua isso no primeiro momento pode ser muito ruim mas no segundo pode ser libertador em termos de autoconhecimento nossa incrível pra quem está só ouvindo eu estou aqui erguendo nota 10 com muito furor esse pessoal é muito gentil toda vez que eu conto tudo volta volta né volta no corpo assim sabe eu conto e volta somos somos viciados em trabalho vamos fazer um a sobre isso vencemos mais um dia nossa não faz a gente tem que levar sei lá jogos pra gente não falar pode pôr a mão aqui a gente não pode perder de vista racionalmente desde a hora que a gente acorda até a hora que dorme é que isso dá ruim sim e a gente não pode querer isso não isso dá ruim cara dá muito ruim agora dá ruim meu Deus terminá-la viu agora ela não quer fazer o boom ela não quer terminar o programa não quer é o que eu quero falar mais mas tem uma hora e a gente precisa uma hora passou uma hora eu nem vi aqui falei pra caramba eu ouvi é hora do boom e na hora do boom porque eu queria dizer que ninguém aqui queria chegar na hora do boom apesar dele ser um arremate importante pra dar aquela conscientizada mas Jesus amado nós precisamos e fica aquele gostinho de quero mais sem dúvida né Natália vem amiga começo a gente pode fazer o boom assim a gente faz o boom depois que eu relato minha experiência meu corpo ainda tá lá sentindo burnout de novo mas isso aqui foi uma terapia de grupo desde a primeira pergunta foi mesmo amiga se leva pra aquele momento maravilhoso delicioso pro seu corpo ir pra outro lugar é verdade vamos melhorar vamos melhorar aqui eu vou assim acho que eu vou tentar o que ninguém te contou sobre o burnout que é o título desse programa do livro maravilhoso do doutor eu vou colocar que pra mim o que ninguém me contou sobre o burnout é que é sobre a gente e eu tô fazendo isso novamente acho que vale o que o Marcos falou de maneira alguma a gente tá dizendo que as empresas não adoecem que o trabalho não adoece mas o meu burnout na qualidade de quem teve ele como a dona do seu negócio do autônomo da empreendedora é muito sobre o que eu negligenciei de mim é muito sobre o que eu não me ouvi é muito sobre o limite que eu não dei é muito sobre a falta de valor de outras coisas além do trabalho que eu parei de perceber é como se eu tivesse me desconectado de mim o burnout pra mim é uma sensação de desconexão completamente da Natália sabe é quando quase nada mais tem graça porque só tem graça que nem tem graça o que é triste performar entregar ficar sabe nessa sede da entrega nessa sede da performance então o que ninguém me contou sobre o burnout pra mim é sobre amor próprio é sobre autoconhecimento é sobre você ser generoso com você ser gentil com você ser compreensivo com você e ter a coragem realmente de olhar e se perceber maior do que o trabalho sabe então pra mim é isso eu sei que é que é emocionante até porque me toca não é técnico como dele mas é é meu sabe pra mim o burnout é falar um pouco de você voltar a se amar que você se perde nesse processo cacilda cadê o negócio levanta você agora só pra dar peso nessa nota 10 caramba e quase chorando pra variar quase chorando os booms nossa senhora Luciana boa sorte eu gosto que a Marina tá de sotaque você reparou eu tô peguei gente eu sou fácil pra sotaque ela tá apaixonada pelo sotaque do Marcos eu acho que a gente tem que falar né o que ninguém te contou sobre o burnout é que é muito difícil você se escolher numa sociedade que você é feita para o outro você tem que performar pro outro você tem que fazer pelo seu filho pela sua casa pela sua família eu não posso deixar de entregar porque eu não posso me permitir né eu não posso permitir errar porque eu tenho que sustentar uma família eu não posso permitir a não fazer isso porque senão eu vou ser descartada eu tenho que ir além porque tem outra pessoa chegando e eu já tô mais você considerada velha então eu acho que você se sente culpada o tempo inteiro a não se permitir e isso te leva e vai construindo uma bola né de gante aqui de emoções que te levam ao burnout então eu eu tenho muita dificuldade de falar não pro outro porque eu me eu não gosto do conflito natural é uma característica minha eu não gosto de desagradar e o não e o desagradar o outro eu tô me desagradando e eu não posso me desagradar a tanto então eu acho que pra mim que já passou por um processo de depressão um processo desde pequena por vários momentos que eu venho evoluindo eu falo essa é a minha jornada de entender a saúde mental minha e de transtornos mentais desde muito cedo desde os oito anos quando não existia um letramento nem dos meus pais que fizeram que eles podiam com o que eles tinham né de informação mas hoje é difícil inclusive eu falar não pras minhas sócias é pra falar que eu não vou estar aqui eu preciso me desconectar eu preciso fazer isso por mim fazer isso pelo outro então eu acho que pra mim o que não te contam sobre o burnout é que se você não fizer por você hoje não é egoísmo é cuidado é carinho você precisa ter carinho com você maravilhoso demais tem uma piadinha que mudou a minha vida e tem tudo a ver com o que você tá falando o rapaz tava lendo um jornal e a esposa chegou pra ele e falou assim nossa secretária tá grávida ele nem olhou pra esposa e falou assim problema dela a esposa falou mas como assim ela disse que o filho é seu e ele falou assim problema meu mas peraí você é meu marido problema seu então assim cada um que resolva os seus problemas a gente não precisa ser grosso com o outro ao dar uma notícia de que não é não compete a gente mas a gente tem que estabelecer os limites certos e tudo que vocês falam eu me identifico demais eu tenho dificuldade de falar não eu também porque às vezes a gente vem falar num lugar como esse aqui de tanta exposição e notoriedade e o pessoal que tá ouvindo é levado a pensar de forma equivocada que a gente tá num patamar superior de sabedoria nada bater no cabeça o dia inteiro com orcarolismo com dificuldade de falar não e o que que a gente faz tenta melhorar todo dia é a única coisa que resta pra gente mais nada adoro ouvir isso adoro ouvir isso é o meu lado de boom vai ser mais no sentido de pôr um pouco o pé no chão porque como uma sociedade muito fragilizada muito ainda tentando se encontrar num momento da nossa história como ser humano com tantos estímulos com tantas mudanças organizacionais com tantas com tanta gente no mundo com tanto excesso de notícias sobre as mazelas do planeta enfim é tanta coisa que nos afeta a gente tá num momento muito sensível da história da humanidade e psicologicamente isso tem um custo mas em vez de buscarmos um autorretrato um autoconhecimento um autocuidado há um risco da gente se amparar em categorias de como a denominação de uma doença como um escudo praquilo e me preocupa muito ouvir e entender porque isso faz uma lógica enorme que a pessoa prefere uma denominação de burnout que de depressão se fosse uma depressão porque a depressão ela tem um cunho muito mais negativo do que se fosse um burnout onde faz dela uma pessoa oprimida pela sociedade empregadora então o que nós estamos fazendo com a gente eu quero entender o que eu tenho pra cuidar de mim e ficar melhor eu não quero ser enquadrada numa coisa pra ser vista de um jeito e ter uma conduta que não vai me levar pra minha saúde né a gente tem que tratar a doença do jeito que é a doença que é senão eu não vou ter eficácia no tratamento então é muito muito importante entender o que que eu tenho pra tratar direito não é porque parece mais interessante uma coisa do que a outra é difícil e é contundente o que a gente tá falando aqui porque vai contra o senso comum vai contra o senso comum fica a reflexão porque a gente não tá aqui pra ser com comportamento de manada nós estamos aqui pra pensar juntos cada um mas queremos saber a sua opinião também o que que você acha se for só pra xingar nem gasta o tempo porque enfim mas é uma reflexão tem coerência tá afim de compartilhar pode ser contrário ao que a gente tá dizendo não tem nenhum problema com educação sempre agradecemos e com essas palavras doutor Medeia muito obrigada viu deixa eu só fazer um complemento claro por favor lógico vocês fizeram de um material riquíssimo que a Natália falou a gente acabou jogando um pouco pro trabalhador autônomo né Natália mas a gente precisa voltar essa balança pro meio trabalho e pessoal precisam andar de forma equilibrada então pra quem é do mundo corporativo a gente sabe que o assédio segundo a revista The Lancet aumenta quase três vezes a possibilidade de depressão no trabalho então existem trabalhos verdadeiramente adoecedores e empresas que estão encarando isso de frente estão aumentando produtividade então é um match muito legal do capitalismo você melhorar a saúde mental das pessoas e aumentar a produtividade isso tem vários estudos já no campo pessoal a mesma coisa se a gente se equilibra melhor a gente até produz mais entrega às vezes até quatro e não só três e sobre o que você falou às vezes muita gente vai pensar assim o cara falou tudo isso de burnout porque só quem teve burnout sabe alguma coisa que eu ouço muito nas redes sociais sim as nossas experiências são únicas só quem bateu o dedo no mindinho no pé da cama sabe o que é agora não é porque aconteceu comigo que eu vou valorar a gravidade isso não sou eu que valoro quem valora isso são instrumentos já reconhecidos mundialmente como por exemplo a OMS então lamento o apreço que alguns tem pelo burnout mas segundo a OMS isso não tem a gravidade de uma doença mental que pode ser causada pelo trabalho ninguém está dizendo que não então às vezes muita gente fala nossa mas no meu burnout eu tive depressão eu pensei em suicidar eu emagreci desculpa mas esse nível de gravidade já passou do burnout há muito tempo e se você está nessa de burnout às vezes você está sendo maltratada vamos tratar pelo nome correto que o resultado é melhor é isso que a gente espera para as pessoas esse é o nosso papel fomentar a saúde mental nas empresas e também fora dela Marina Lu Natália obrigado pela oportunidade foi um imenso prazer contem sempre comigo quando tiver para as bandas de São Paulo dá aquele toque que a gente retoma essa conversa muito bem doutor Marcos obrigada de coração gente obrigada você que ficou conosco até o fim dessa conversa lembrando para por favor continuar acompanhando nosso trabalho se você gostou por favor clique aqui inscreva-se acione o sininho para você não perder nenhum conteúdo no youtube arroba canal fmybrain nós estamos também em várias plataformas de áudios inclusive no spotify arroba fmybrain estamos no google podcast no deezer na amazon music não pode perder e no nosso instagram atenção meninas arroba fmy ponto brain lembrando do clube de assinatura mas eu já falei lá no começo você provavelmente pegou muito obrigada a participação de todos vocês gente vamos cuidar vamos cuidar da gente vamos cuidar das pessoas vamos cuidar saúde mental é a base para tudo tchau tchau fuck my brain fuck my brain